Opa, aproveitar que tá aqui, se inscreve no canal aí, meu parceiro. Tamo junto, que bagua. Chacão e Lux, Niasu. Pode ser Yasu, mano, mas não tem knock-up. Vai quando é assim pro Firione. Vai ficar full AD, mas só a Gwen, mano, que vai se beneficiar disso. Chaco e Lux, não. A não ser que seja um Chaco muito doido, né, brother? Uma build muito doida. Copa tá boa, mano. Jogável, jogável. Ah, tudo normal. Ah, tá. Sim, sim. Eu vou sozinho verificar lá que tem a possibilidade de ter cinco players, mano. Não, não. Com certeza, Odir. Com certeza. Tá sendo pingada. Cuidado, 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 cuidado. Deixa a Lux aparecer. Ó, cadê a Lux? Ó, tá aqui, tá aqui. Vou tomar um lugar que nível 2 do Chaco, não vou não, mano. Vou pegar o W, nível 1, porque a Lux vai ficar me dando um pouco aqui com o E, tá ligado? Ó, eu pego o W, a gente countera isso. Pô, a Lux não apanha, brother. O pézinho era mais safe, o pézinho era muito melhor, mano. Mas eu não quero jogar pra ganhar na Lany Phase, não. Entendeu? Estou sacrificando um pouquinho na Lany Phase pra poder... Depois. Tem um Chaco aqui, mano. Pô, Odirzão. Nem um coverzinho, amigão. Nem um coverzinho pro pai. Perdi esse daqui. Não! Mais um. Não aguento mais, Chacão, velho. Não aguento mais, Chacão, velho. Mais um mesinho. Pô, calma aí, safada. Calma aí, safadão! Caralho! O de enfiar da puta. Cara, aqui o de... Surtei, mano. O daí foi surto, tá ligado? O daí foi surto, chat. Ele vai precisar de uma mina ajudando a Fiora, velho. Ah, mas a torre vai fazer a boa. Nice. Ah, a única play dos caras é em mim, velho. Podia estar daivando o bot. Estamos sobrevivendo bem, velho. Só dar um do Ninho. Bater um Chaco aqui. Não posso tirar a pink, tem um Chaco atrás de mim, chat. E aí, Udi, não? Tá suave, mano? Jesus, meu amado. Esse cara me impressiona todo dia, velho. Tem um Chaco aqui, mano. Nice. De ver um Chaco. Desveio aí? Desveio aí mesmo. Não desveio do último, porque eu não tenho como. Ah, desveio aí sim. O pai é bom demais. Ainda brota ali, ó. Foda-se. Caralho. Caguei na cara do maluco. Bora ali. Só no... Opa! Opa, tia! Opa, tia! Quase! Vou tirar a pink. Ah, vai tomar no cu, porra. Sim, cara. Eu sei que você tá mid, desgraçada da porra. Pra esse Chaco jogando, mano. Tive que flechar, mano. Podia tomar aquele dano, não. Tem uma guenha aqui, velho. Morrendo o próximo negócio dele. O Deer? Cara, é que tipo assim... Como é que eu jogo, mano? Papo reto. O cara não sai da porra do mid, velho. Não sai. O Deer tá tendo o jogo mais fácil da vida dele. Tem a porra do Deer 4x0 com 80 de farm. E o Chaco, em vez de transferir a porra da vantagem, fazer alguma coisa, objetivo... Vamos matar o mid. Mas tem 40 de farm, Chacão. Vamos matar o mid. Porra, ainda bem que essa Lux é ruim, mano. Tipo, toda vez que eu morro... Olha o que acontece. Galera, o Bot morre. Tá faltando um dragão, velho. É que o Bot tomou uma... Tomou uma cagadinha, hein. Flash e Lux. Porra, olha aqui. Flash, Ignite, Karma. O Chaco também tava preparado. Uh! Ela deu... What? Ah, ela deu no W do tiozão. E aí, o Diozão? Tá tranquilo, mano? É o que o Deer faz, né, velho? Deixa o cara, deixa o cara. Tudo acontecendo e o cara farmando. Mas ele vai atacar a barricadinha agora. Tá, a Zaya que tá necessitada vai pegar uma barricadinha, mano. Que isso, que isso. Os caras tão subestimando o poder do Deer, velho. Pô, Deer, não perde nem fudendo, Chacão. Mas nem fudendo. Eu perco o Pagunha e nem fudendo também. Ela tá sem mana. Então bora farmar, cara. O alvo dos malucos no game foi eu. O Bot time, ele perdeu na inércia. Nem ganham caro, mano. Mas tá só, a piora tá imensa. O dia tá imensa também. Queria meu arco escudo e o zelo. Pronto. Tô full build. Pô, aguento e me ganha, Chacão. Ela tem quarta cura, armadura e ignite. Só dá uma esperadinha aí, bicho. Eu tenho que agitar muito hora pra ganhar. No momento não dá, não. Ó, tá só eu e ela, mano. Deixa eu dar uma testada. Tá ligado? Tem que tirar os bagulhos do cara. E na próxima round a gente ganha. Porque a gente tirou o ignite dele e tirou a ult. Nossa, a ult não é tão importante não, mano. Conta do cara. Entendeu? Só no kite, Chacão. Só no kite. Ai, triunfiu! Confiei muito no triunfo. My bad. Fora que eu vou perder a wave, mano. TP, TP, TP. Ah, não dá, não dá, não dá. Cara, o Dyr só não fez nada nem de farmar, mano. Essas skills dele foi vagabundo trocando. Depois de ele farmar ele brotava. Ah lá, o cara tá do outro lado do mapa me pingando porque eu tô farmando ali dentro dele. Cara, vai farmar aqui, ó. Joga o jogo, amigão. Porra. Bora. Pegar essa torrezinha aqui free porque o nego tá lá na fiora. Pegar uma torrezinha aqui também, mano. Dá pra puxar mais uma pra fazer eles perderem. Cara, o Dyr tem 140 de farm, mano. Cara, ia ser muito legal, mano. Filha da puta. Eu queria flechar doido da luck se depois voltar nele e matar. Ah, ia ser legal demais. Ué, mais um objetivo pra nós, cara. Boa, Dyrzão. Boa, mano. Vambora. Ai, cria fenda do Ninja Tab. Ai, 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 ai. Ai. Ah, mano. Você acha que eu vou perder esse bagulho mesmo, porra? Não fode. Ai, tia. Como foi, porra? Acertou nada. Mas acertou tudo. Parece, né? Ah, tio. Você não... Não era Ignite? Você tinha atacado, seu filho da puta? Não era Ignite, mano. Era só o colete. Eu achei que tinha tomado Ignite naquela hora. Ah, é muito Ignite, cara. Eu não aguento mais. Um, dois, três, quatro. Eu tomei cinco nesse jogo, velho. Cara, toda vez que eu morrer eu ganho o objetivo? Não, não, não. Essa vez não. Peguei uma corta cura aqui também, né, Chachi? Tá complicado essa corta cura, velho. Na real, bro, olha. Sabe qual é o papo? Porra, bota fé, mano. Não, muito ataque speed por causa do zelo. Não, não é o papo, não. Não é o papo, não. Esquece. O cara só me ganha com Ignite, mano. Tipo, ele me ganha se eu trocar com ele, né? Pau a pau. Mas se eu kaitar ele durante 39 segundos, eu tenho uma chance. Jogou muito, Morganinha. Puta que pariu, cara. Exime a gameplay, filha da puta. Salve, Juqueira. Ai, tia. O E.D. ele saiu. Viu esse quezinho aqui, mano? Foi pra ela sair o tornado instantaneamente. É tipo o Q do Caim. Quando você agulha lá na parede, você mexe lá mais rápido. Só que o E.D. ele saiu na animação. Se não sai, eu acho que eu mato. É, Juqueira morre. Barão pra nós, porra. Vambora. Toda vez que eu morro, é um objetivo. Tá ótimo, porra. Matei o objetivo nesse jogo, hein, mãe? Pra caralho. E aí? Cheginho, né, mano? O cara que o time inimigo quis tirar do jogo tá com dois itens e meio. Ih, mais que a Lux. Oi, GG. Foi assim, os caras não deram FF, não, chat. A gente matou todo mundo. Os caras tão nascendo agora. Mas sem GG, não. Mais duas torres aqui. Peguei mais uma. Dá pra virar e pegar o Nibido aqui, hein, mano? O Nibido morreu. Mil de ouro pro Chaco. Mata a Suave. Pega aqui, pega aqui. Trolei. Mata a Suave. Vou flechar, não. Queria só a torre, mano. Trolei pra caralho. Eu fiquei aqui, né, chat? Igual um bobão, mano. Se eu fico aqui, a gente pega a torre. Não acontece nada disso. Tá, dragão pro meu time ali. A gente já tem pressão aqui no mid. Então não precisa que eu esteja aqui. Tô na teoria, eu tô trolando. Eu vou matar geral. Um. Um. Era o outro! Fuck! Ah, cara. Não acredito nisso, velho. Pra trás, pra trás, pra trás, Morganinha. Pra trás, Morganinha. Joga pra trás, cheio. Joga pra trás. Isso, isso, isso. Isso. Pra trás, pra trás, pra trás. Bide. Joga no bairro da Morganinha aí. Joga pra trás, mano. É isso. O time nem sabe o que tá fazendo, cara. Ah, não. Na real, eu tô uma fior ali. Eu nem vi da onde, velho. Nem olhei pro mapa. Ui! Morreu. Ih, ela não para, não. Não para, não para, não para, não. Uh, bomba. Morreu. O divisão. Vapo na lit. Bane. Toma. Vapo. Morreu, Liz. Ih, eu tava aqui no nível. GG, mano. Fica parado de tomar um copo d'água. Opa, Ward aqui no placar. Divisão. O invocador saindo do jogo. I can feel it.